Oi gente, hoje eu vim gravar um vídeo pelos meus animais Essa é a minha cachorrinha Chayane Olha que bonitinha Ela está de lacinho hoje Olha pra câmera Chayane Olha Oi meninas, eu gosto muito de vocês Tchau Agora eu vou gravar da minha próxima Vai Eu vou pegar a minha próxima A minha gatinha Essa é a minha gata Marie Oi gente Ela está dando um oi pra vocês Pode ir Agora Vou ir pra ela A minha gatinha Aurora Eu já gravei um vídeo, né Mostrando ela Hoje ela está de colherinha vermelha Olha que linda Oi gente Quero brincar com as minhas amiguinhas Então gente Esses foram todos os meus animais De estimação Tchau gente Tchau 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 Obrigado.